Abel fazer boa jogada, driblando Everaldo dentro da área. Depois do chute da defesa de Gasperi, a bola sobrou para até marcar. Botafogo 1 a 0 aos 16 do primeiro tempo. Mais um minuto depois começou a reação do América. Cruzamento de Gil Cimar da direita. O toque esperto de Luizinho para Moreno. Moreno tentou ajeitar, mas não conseguiu. Gilson pegou a sobra e chutou rasteiro no canto, sem chance para Paulo Sérgio. Era um empate. O gol da vitória do América aos 43 do primeiro tempo. Gilson fez boa jogada pelo meio, driblou Abel e chutou.